Fala aí meus amigos, beleza? Estamos aí hoje com mais um vídeo aí de Monster Hunter hoje, beleza? Ah, isso bora, vamos lá. Viu? Quadros, quadros. Faz um tempo que eu não vejo essa barraça. Ah, o acompanhamento. Quadro. Porra. Tá bom. Vamos lá gente, vamos para mais uma designada, né? O Dog é diferente aí, o Dogão. O Dogarão negro, mano. Que merda é essa? Assim eu encontrei uma parte, começo a ficar agitado, temos que... Cara, isso aqui tem cara de ser de gelo. Tem cara de ser de gelo, vamos botar um fogo aqui, não sei não. Vamos lá. O que? O que vamos enfrentar? Qual é o seu tipo? Tá bom. Cadê os amigados? Também sim. Não, não, não. É um buffer, não. Deixa eu ver qual vai ser. Bom... eu não sei né, é melhor começar aqui debaixo vamos ver vamos ver se eu colocar alguma coisa aqui vai de cá aqui temos o nega, nega, kuga esse aqui tá próximo do nega, kuga a investigação nega, kuga mais investigações aqui não, bicho não, bicho não vamos embora vamos lá vamos lá, pegar a corrida ah, tem um monte de cara e derramou o cavalo não, que porra, rincha né que rincha, não precisa falar não é tem mais um oh, tem outra peraí gente, para, para eu quero só caçar aqui, vocês estão me trolando porra vou ter coletar essa merda agora porra que nem o farm, isso aqui vai pegar tanto besteço tem mais ali? não vou dispensar não, vou guardar essas merda não o que mais que tem aí tem mais um agarrador aqui, usa para algumas coisas o bichão não está aqui na frente está pesquisando o negócio dele não? cadê? tem um negócio tem um negócio vai, então o negócio está para ela vou dar de cara com um outro? é esse bicho está aquele bicho está com cara que está aqui vamos ver se vai se apresentar aqui chato ali aparecendo no mapa ah, falei olha aí, o dog aí esse é o dog normal perdi o outro dog mas que desgrama mano eu acho que essa porra é fraqueza gelo mesmo eu acho que essa porra é fraqueza gelo mesmo a espécie é dragão tem ataque de dragão essa porra tem fraqueza dragão tem fraqueza dragão tem fraqueza dragão ataque dragão tem fraqueza dragão ai que porra é essa? joga para o lado tipo assim ó agora é sua vez olha comigo? caralho caralho você joga Hadouka ali? espera aí vai dar espaço para me para me pensar na vida? vou ter que dar uma cartigada né? eu vou fazer diferente agora caralho consegui pegar o negócio eu vou pegar esse negócio e vou gastar porque as vezes eu descasco o bicho todo e não gasto vai dar um bar mais E ainda não acho que ele é tudo se ficar com nada Pelo menos eu acho que ele leva um pouco de dano isso aqui sim Vamos trocar de moto aqui O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? agora estamos prontos para a nossa... dormiu? quer falar que estamos prontos para a nossa brincadeira a brincadeira a brincadeira O que é isso? Watch! Vou apontar as pegadas dele Eu tenho que craftar aqui o negócio Não tem nada ainda, olha que merda Ele já soltou na porrada aí Tá, tem muito que tá pro lado, não tá aqui embaixo, tá Ó, já deu dois mil, já deu dois mil Correu pra caralho, esse vídeo aqui é uma porrada dele Tá, eu tô com uma estamina meio ruim Tá, eu tô com um veneno aí Acho que já tá babando Beleza Vou trocar aqui, botar pra dormir Eu vou ter que tirar esse negócio aqui Tá, eu tô com um veneno 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 Está younger Tá, eu tô com um veneno Porra, mas tá foda pra jogar a garra e me fez. Porra, tá correndo muito em filho da mãe, a gente tem resistência a sono, dano de sono né, vamos brincar de descascar um pouco. O que é isso ? Ah, perdeu o interesse quer vai ficar. Toma, sei por você ter me ignorado, vai comer não. Essa doeu hein. Não, não, não. 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 Não acho que ele vai passar por aqui. Não, não. Tem embaixo. Tá dormindo ali ó. E aí E aí E aí E aí E aí Opa E assim você me mata Ai você te pego Ai ai eu te pego Eu peguei filho da puta Ele me deu uma porra ali Ele deu uma E aí E aí E aí E aí Isso aí eu sei que o tipo de dragão Olha o forneiro que ele tava soltando ali E aí Ok. Agora estou falando o negócio assim, que assim eles regressam minha antes, que assim eles regressam. Ah, a última vez eu tive isto mesmo. Precisa de uma, não sei o que foi fecha. Ah. Escute comigo. Claro, claro. Ok. Vai. Ok, ok. Preparações são completas e o burner no meu coração está cozinhando em plástico. Vamos manter a Celiana segura, card. Até o próximo vídeo. Valeu.